O que é o Dragon Shard? O que é o Dragon Shard? Os três anões pegam o Dragon Shard. Os outros pegam o Dragon Shard. Será que dá pra fazer três aqui? Vai faltar ouro. Não, acho que ouro tem. Vai faltar ouro. Não hein, não mano. Nossa. Já pegaram aqui. Vou pegar aqui também. Tá faltando. O que falta aqui? Nada. Eu não posso criar mais um Bárbaro, mano. O que é isso aqui? Ah, é preciso de ouro. Vamos entrar aqui então. Eu esperava que você diria isso. Eu esperava que você diria isso. Batei um baú aqui e subiu. Batei um baú aqui. O que que é isso é um baú? Olha aqui ó. Eu amo esse trabalho. É o Duergar, velho. Que da hora. Nossa, vou ser massacrado. Nossa. É hora de morrer. 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 Eu tenho que morrer. É hora de morrer. É aqui ó. Ah, tá aqui Preciso de um Aqui, fazer um Rogue aqui Vamos fazer o Rogue e vamos descer para pegar ouro Nossa, olha, caiu... Caiu... Olha lá Será que é Dragon Charge? Olha lá Ué, fez o cara já? Fez, pô Vamos por aqui por cima? Vamos por cima Vamos pegar essas Dragon Charge aqui Opa Será que vai subir na vida com o tempo? Vai precisar de um healer também, um clérigo, né? Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai